Após o temporal de quinta-feira, o número de pontos sem luz da CE caiu para 34 mil. Foram atingidas cidades como Canoas e Novo Hamburgo. Na capital, 4 mil clientes seguiam desabastecidos na manhã de hoje. Na região metropolitana, em Alvorada e Viamão, o serviço já está normalizado. Na região atendida pela AS Sul, 30 mil pontos permanecem às escuras. A cidade mais atingida é Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A falta de água atinge municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Em Viamão, os bairros mais atingidos são Vila Isabel, Lomba do Pinheiro e Passo das Pedras. Em Cachoeirinha, os bairros Anair, Fátima e Vista Alegre estão sem água. A Corsã informa que a normalização deve ocorrer por volta das seis da tarde. Verão, férias, calor. Época de relaxar e se divertir. Mas o período requer alguns cuidados especiais, principalmente com as crianças. Ingerir líquidos e usar protetor solar são algumas das dicas para curtir o verão com saúde. A praia é território de liberdade e diversão para as crianças. É aqui que as brincadeiras ao ar livre ganham mais espaço. A companhia dos pais é constante e o mar vira uma grande banheira com ondinhas. Mas para desfrutar do litoral com tranquilidade, é preciso tomar alguns cuidados para evitar infecções e doenças de pele. Eu acho muito importante levarem as crianças a beira-mar com um chapéuzinho na cabeça, que é fundamental. Líquidos para oferecerem pouco e frequente. Um bom protetor solar, sabendo qual é a origem desse protetor. Esse protetor deve ser repetido no passar. E saber que o horário à exposição solar, das 10 horas às 15 horas da tarde, não é aconselhável. Os cuidados devem ser redobrados com as crianças que ainda não completaram 6 meses. Nesta idade, elas ainda não podem usar protetor solar. Por isso, a recomendação é evitar a exposição. Gabriela, de 4 meses, que visita a praia pela primeira vez, desfruta dos benefícios do sol apenas até às 10 horas da manhã. E usa boné e roupas leves para proteger a pele. Eu tento sempre deixar ela, quando eu vou para o sol, deixar ela com uma roupinha mais fechadinha, né? Para não correr o risco de pegar sol, porque ela tem 4 meses e não pode passar protetor ainda. Um dos cuidados que devem ser tomados à beira-mar é com a alimentação. É preciso estimular o consumo de água para evitar a desidratação e de frutas, que devem ser previamente higienizadas e armazenadas. Segundo a pediatra, 80% da radiação é absorvida nos primeiros 18 anos de vida. Por isso, se medidas de prevenção forem adotadas desde cedo, é possível evitar as doenças mais comuns do verão. Uma das doenças principais que a gente vê são as diarreias, que pode ser de origem viral, que pode ser de origem bacteriana e pode ser parasitas. Em segundo lugar, são as dermatoses de pele, que são aquelas lesões que a pele apresenta. Uma outra doença que é muito importante, que é a desidratação causada pela diarreia, coadjuvante de alguns fatores. E uma das últimas importantes é a insolação, que é a exposição demasiada que as crianças ficam durante um período muito grande na praia junto com seus pais. O projeto Surf Salva faz uma parceria entre salva-vidas e surfistas experientes para ajudar pessoas que estão começando a praticar o esporte e encontram dificuldades no mar. A Brigada Militar ensina aos praticantes do esporte como utilizar a prancha para salvar uma pessoa que está se afogando. Quem vê Paulo assim com a família, tranquilo na beira da praia, não imagina o susto que ele passou. Eu estava com uma prancha de bodyboarding, até eu estava orientando meu filho para ter cuidado. Aí eu acabei me distraindo e as ondas começaram a me levar para dentro do mar. No primeiro momento eu fiquei preocupado, eu saltei da prancha para tentar voltar e não conseguia, tentei nadar, eu sei nadar. E aí eu voltei para a prancha e nisso os salva-vidas foram muito atentos. Eu nem precisei chamar ajuda quando o vírus já estavam próximos. E assim acontece com muitos surfistas de primeira viagem. Primeiro, por não conhecer o mar e suas correntes. Segundo, por se tratar de uma ocorrência para o salva-vidas complexa. A vítima, na maioria das vezes, está muito distante da costa. 70% da atividade do salva-vidas hoje é por antecipação, ou seja, eles previnem o afogamento. E a utilização da prancha é uma tendência. E é aí que os surfistas se tornam aliados do salva-vidas. Leonardo surfa há 20 anos e em várias ocasiões participou de salvamentos. Acontece direto, o pessoal surfando arrebenta o leste e a gente é obrigado a ajudar eles a sair da água. Muitas vezes eles não têm noção de salvamento, de nadar. A gente acaba tendo que ajudar eles a sair da água. A gente usa a prancha para auxiliar tanto na saída dele quanto na nossa junto. E na medida que esta cooperação veio aumentando, a Brigada Militar, com seu grupo de salva-vidas, montou o projeto social Surf Salva, direcionado para surfistas experientes. Nós mostramos qual é o tipo de prancha que dá para fazer, quais as manobras que ele consegue fazer para sustentar uma pessoa, se a prancha dele permite a sustentação de duas pessoas em cima da prancha, como colocar esta vítima que pode estar consciente ou não em cima da prancha, e aí a questão de remada para cá e também noções de primeiros socorros, porque ele pode se deparar com alguém ali que precise dessa atenção quando não tiver a presença do salva-vidas. Capitão Antunes exerce a atividade de salva-vidas há 23 anos e também é surfista, esporte que decidiu praticar para melhor desenvolver o seu trabalho. Um surfista experiente, um surfista experiente, com uma prancha ele consegue sustentar outra pessoa como se fosse um flutuador, mas não é a prancha que vai sustentar, é o surfista que vai ajudar para a manutenção daquele cidadão ali, até que alguém chegue, salva-vidas chegue, ou até alguém com uma prancha maior que consiga sustentar os dois para a saída. Bom, a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações às sete e meia da noite no Jornal da TV, segunda edição. Nós voltamos amanhã, no meio de 30, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho